Olá pessoal, de volta aqui com o Xenberg com mais um vídeo na programação do YouTube Nessa jogatina eu vou estar trazendo aqui do avião de ataque ao solo Ba.65 da Itália E enquanto isso, lembrando que você pode se inscrever no canal Aí embaixo, clique no se inscrever Ative o sininho, tem muitos vídeos aí chegando Morre! Tchau Ai ai Uaaaah Não foi dessa vez Retrovia nova E olha que bacana, acabamos de desbloquear também o Gil 87-R2 Outro avião de ataque ao solo que vai compor nosso time Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui Se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo E aguardem os próximos, valeu! Até mais! Tchau